Música Oi vida, a minha busca está aqui na praça Tô indo Tá bom, beijo Vou com meu carro Tu nunca vai ser ninguém e tu não bota um pau na vagina, moleque, lixo Caralho, falou que é intransável Transariano ele É mais filho que bola de ouro do Cristiano Ronaldo E aí, novinha? Pois é, um gatinho De boa? Bom Bom demais Olha, o Celeste está querendo testar umas paradas, ele quer só a fuga de beco hoje Você desenrola na fuga de beco também? Ah, não vou nem fazer nada não Fica Pode ficar aí Chateada? Não Não só vai de triste Tô triste não, cara Tô não, cara Não O que pega? Nada Você negando fuga? Sim Eita, por quê? Ai, tô afim não Acho que esse carro não vai passar aí Pra voltar ele passa, pra vir ele não passa O dele não ia passar, não E aí, como é que foi o seu dia? Hum, uma doideira Trabalhou muito A malta foi atrás de mim Ah, mas acabou de trocar A hora que você me ligou tava trocando tiro com eles Amassamos eles Muito boa É eles que tão usando a roupa da grota? Não Não, então não era eles A roupa é igual a da grota lá Ah, mas não vai tomar no cu Ah, fica quieto Que isso Vamo aí O que eu tava fazendo naquela hora que você me ligou? Aham Ah, nem lembro, velho Eu acho que eu tava fugindo Tava no L E você, faz o que de bom? Tá bem Ah, hoje a gente foi num... Num bololô aí De procurar umas armas Eu ganhei o sorteio duas vezes Depois te mostro a arminha que eu peguei Logo uma M16 Ah, mano, a Bled não responde, velho Tô sem arma hoje o dia inteiro E eu preciso Eu não posso fazer uma armada Tô com uma G3 lá Novinha Não posso usar Irei fazer umas munitions com a minha Doutor, mojão Arranjou uma PT pra mim, viado A gente vai na penha comprar munição Aí a gente vai fazer pra você Tá muito pesado também Eu quero fazer um dinheiro com o M16 Pra entregar minha meta Meu Deus, meu carro não passa aqui não Alguém consegue fazer duas PT aí Eu pago Você que vai explodir? Close, close Não explode Fechou Faz aí, se tiver como Eu te pago aí Eu busco em algum lugar Você vai limpar a munição aí Eu vou fazer PT Fechou 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 Tchau, tchau. Viu? Sem rampar. Pra ninguém falar que eu só sei rampar. Eu só sei rampar. E aí, como é que você tá? Tá bem. Parece que você tá tristinha. Ah, você tá cansado. Eu não consigo sair do carro. E eu não consigo entrar mais. Calma aí. Não quer puxar, não? Ah, não. Alguém que tem... O grupo aí com a pega pode pedir município de PT, canais? Peça, quantas? Ninguém na pede. Viu? Falei na rádio. Quantas de quê? É... Sei lá, mil de PT. Meu Deus do céu. Mas parece que não tá funcionando, velho. Ficou, né, safado? Meu carro aí, ô, polícia. Ajuda a desvirar aí. Eu não ajudava, não. Calma, tem que ter uma entrada de cena, mano. Eu não ajudava, não. Cadê a minha tropa? Ah, tá. Nossa. Ué, cadê o carro? Mitsu, que já era, filho. Atravessou. Já era, não, já era, não. Nossa. Eu acho que esse carro... Ah, não. Mitsu, que passa um kit aí, viado. Dá licença. Passa um kit. Tá suave aí, Rinaldo? Ele matou? Demorou. Trocou tiro hoje? Como? Se a porra da Bop não me responde, eu tô sem arma. Tá precisando do quê? É, me tarro. Pé geral? Ah, tá todo mundo desarmado. Mas eu tô... Faz uma cota. Vou ver depois se a FJ não libera uma pra mim, eu venho pra você. Uhum. Valeu, Renanadeira. Boa noite, irmão. Boa noite. Alguém tem o número dos tabarões lá, que vêm de munição também? Faz ter tiro aí, faz ter tiro aí, Léo, que eu vou matar geral. Se é que eu ligo pra eles, meu bem, eu não tava acordado não. Eu acho que eles vão responder agora, porque eles ganharam. Não, eles não vão querer vender agora nem puder. Eu deixei ele tonto, coitada. Ai, eu tô tonto também. Nossa, ele ficou. Vai reto ali, ó. Aqui ele ficou, né? Uhum. Quantas munições você quer? Por que que o Dumbu falou que vai dar uns tapos em mim? Acho que o meu duo já pediu aqui, véi. Tava com saudade, pô. Pensei em você o dia inteiro. Pensou assim, né, Léo? Quero ver o município de PT, por favor. Aham. Por que você tá falando assim? Não, ontem tu me fez esperar uma cota, véi. Ah, meu Deus, meu Deus. Eu posso explicar, deixa eu te falar. Se liga. Ontem a gente tava conversando e eu falei pra você que em 10 de noite te buscava, não falei? Então, rola um QR, tá ligado? Sempre, né? Ah, você tá ligado? Eu tenho o meu visto a camisa da minha família, né? Eu tenho meus afazeres, tá ligado? Eu também tenho os meus. Então, mas eu consegui te falar um tempo pra você. Que isso, que isso. Que isso, novinha. Mas aí, se você tem suas prioridades, acho que eu vou começar a ter as minhas também. Que isso. Bichinho até crachou. Você tem que entender que a gente pode se ver, tipo, quando a gente estiver suave, entendeu? Às vezes você vai estar suave e eu não, entendeu? Eu te mandei mensagem, olha o tempo que você demorou pra me responder. Hoje, né? Que, tipo, tava atrás de mim pra me dar PD. Sério? É sério, não tô brincando. A moto tá atrás de mim. Caralho. Inclusive, se descobrir em que eu tô aqui, você vai ter que dar uma bola de uma fuga. Não adianta não, eu tenho GPS. Ah, é verdade. Os meninos que querem a APT... 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 Ah, não, ele mas tá me ligando, ó. Duas, duas, duas. Tá, bem, então. É... É... 30 mil no Pix20. Ô, deixa eu falar. Eu quero o Muni, mas... Limpa a rádio aí, capitão. Alô? Alô? Não, tô ouvindo. Mano. Pronto, já resolvi aqui. Mano, me ligaram e colocaram aquela música. Tim, 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 tim. Tim, 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 tim. Foi o 5K, pode ter certeza. É, sempre ele coloca essa porra dessa música do Alvinho do Skipper. O Celso tá apanhando hoje, hein, rapaz. E incomoda. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. On is a-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Virou o pintinho agora? Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Eu liguei pra ele. O 5K? Sim, eu tentei reproduzir, mas acho que ficou meio errado. Não acho, pô. Dá pra entender certinho. Se elas vai tomar chá. Puxa o peão, hein. Quero não. Pode ficar. Não quero aí, pô. Não quero não. Tá agora comigo? Vamos conversar, vai, bora. Oi. Me deixa aí na próxima. Tô brincando. Eu não tô ativando se você tá falando. Que isso? O Roxy, ligue. Tô falando alguma coisa? Cara, que me bateu, velho. Que isso? Que isso, velho. Alô? Oi. Oi, China. Eu queria te apresentar a minha tropa, tá ligado? Opa, tropa de pista? Uhum. Smith. O Smith? Tá bom, vou ligar pra ele. Já apresentou pra ele? Ah, ele já conheceu os mulek já, mas tipo, não foi uma apresentação, tá ligado? Foi naquele bagulho que a gente ganhou da ilha. Sim. Conversa com ele aí, Caidinha, que eu vou junto. Beleza, eu vou ligar pra ele. Obrigada, China. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Tá me ouvindo, vida? Agora sim. Tô te ouvindo. Quer ficar na praça? Não, eu tava zoando. Tava zoando? Tava fazendo draminha, né? Gato, comeu a sua língua? Não, vida, calma aí. Tem quantos aí na rádio? Um. Tá, vou ligar pro Smith pra ver se a gente consegue fazer a nossa apresentação pra ele, pra ele começar a passar uns bagulho pra gente. Tranquilo. Ah, acho que é isso. pressão. Tá, muito bom. Uh. 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 Onde é isso? Onde é isso? Não Ué Rapaz, tá certo isso Que coisa não? Que coisa Esse pessoal Doido Doido, né? Que bom que eu sou fiel Eu também Fiel é você, 100% Decapotei aqui Ah, não tenho E aí Maneiro isso aqui Meu Deus, tem um gato ali atrás Sim Oh, carai Ai Amassou no drop Doeu Se liga no que eu ganhei Vai tá mal agora, tá? Ó, ó Que linda Bonita, né? Quer me dar ela? Não pode Não pode comercializar Senão é óbvio que eu te dava Você não tá comercializando Você tá me dando Não posso, não posso, não posso A tropa aqui pegar era dela, entendeu? Então você não me ama? Te amo, vida Tá louca que eu não te amo? Ah, então você me ama? Ué Claro Você é o amor da minha vida, pô Eu acho que não Que isso Vem cá Tá brava comigo? Não fica brava não, cara Eu não tô brava com você, não Você tem sua tropa Você tem seus afazeres Eu tenho os meus, entendeu? Passa um kit aí Kit de vida Tá sugando? Eu não tenho latadura não, viu? Nossa, eu tô muito mal Entendi Eu caí de um andar Você tem noção? Oi? Eu caí de um andar Caiu, peraí Calma aí É... Olha que meu fone de ouvido aqui tá muito alto Tá Voltei Tá mancando? Toma, machuquei minha perna Meu Deus Deixa eu ver como é que tá Peraí Calma aí Acho que eu me enchei errado Você tá tentando reanimar meu pé? Pronto Tava errado Eu não fiz curso médico, vida Desculpa Rapaz, isso aí não é minha perna não Calma aí Aqui é sua perna, pô Aqui, aí É Aqui é, né? Eita Nossa, que isso Que isso, vida Tá tendo algum caô? Não tá armada não, né? Não, não tem nada Vou nos celos Ele pediu pra gente a localização Não estou namorando Ainda A gente não era irmão A gente era primo Só que a minha tia namorava o tio dele Só que eles terminaram Tá me ouvindo? Hum Calma aí que eu vou ver se não vai ter treta nenhuma agora Deixa você pensando que ele tá moscando Ele tá com três também, enfim Tá, vamos fazer assim É, eu vou estar aí Eu vou dar uma fuguinha dele Se a fuguinha for boa Eu ganho um beijinho Fechou? Pode ser Se a fuguinha for ótima Eu ganho Um negocinho a mais O que você acha? Tá Um negocinho a mais Calma aí, deixa eu atender o Smith Fechou Oi Smith, tudo bom? Oi Jazz, boa noite Boa noite Você tá ocupado? Agora, agora eu tô em missão com o chefe Por quê? Quando você terminar Você não quer conhecer minha tropa? Tipo, eu sei que a gente Fez o bagulho aquele dia lá Não sei o que Mas Tipo Pra Vocês conhecerem certinho mesmo E apresentar pra vocês Pode ser, pode ser Não tem problema Pode ser amanhã Não consigo falar agora Eu não sei até que hora eu fico aqui Entendeu? Não, fica tranquilo Aí é melhor eu garantir pra vocês amanhã Do que ficar Tá atrasando vocês, né? Aham, beleza Amanhã? Uhum Jazz? Sim, sim, sim Tá me vendo? Pode ser amanhã Amanhã tá marcado Beleza É isso, valeu Smith Aí você me dá um toque Tchau, tchau Valeu Boa noite O que que deu que a moto quer te pegar, hein? Então Já até me mandaram uma mensagem aqui Vida, eu preciso Falar com o Moto 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 Por que? Porque eu preciso resolver um bagulho com ele Só que Então Eu vou mandar uma lock pra ele Tem problema tu estar junto? Não Certeza? Tá tranquilo Não tá tendo que arremia nem nada Vambora Rapaziada Eu vou mandar uma lock pra vocês Vem todo mundo aqui, tá? Que eu vou chamar Mandar lock pro Moto Moto Me coloca no grupo aí Me coloca no grupo aí Coloca ele aí, ô Digo Eu mandei lá no... Oi Coloca ele aí no grupo Você que tá de Donald Juss Você passou pra mim de novo? Manda um ponto pra mim aqui no meu WhatsApp Então é... 098 890 Aí eu já mando a lock pra vocês Oi vida Eu vou no mala e você vai dirigindo Se quiser eu vou no mala Porque se der algum B.O. é eu só Não, vai lá Vou tentar marcar aqui Eu acho que é... Essa é a lock que você mandou? Aqui Não, essa é a... Ô Jess Oi É sobre a encomenda de munições de PT pra casa Tipo, só por equívocos Tá, o cara tá produzindo Não, pode acontecer E o outro lá Tá ocupado? E o outro Como que é o seu nome mesmo que você me mandou? Shots 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 Pô, alguém quer vir no L comigo, rapaziada? Pessoal, ok? Oi? Tá com a arma de preferência Eu vou de pé um Porque eu sou o melhor Cadê você? Vem, vem É o mesmo bem que vem Vem cá buscar Eu tô no aeroporto Buscando no... Ah Não, talvez vem aqui Vocês estão em trocação E aí da rapaziada? Não Ô Jess, você vai mandar uma lock, é isso? Vou, te chegar aqui Oi, vida Se der algum bololô Você me fala Qualquer coisa Chama os moleques Uhum O motomoto Tá na sua tropa, hein? Então Tá Aparentemente Pode subir Você vai fazer o seguinte Você vai deixar o teu carro Você consegue dar fuga Sem ser só de polícia? Sim Hum, entendi Então vai reto E você vai deixar o carro bem... Aí, tá ligado? Se caso aconteça alguma coisa Tu pula Uhum Fechou Não é embaixo no estacionamento, tá? É em cima Tem como vocês pegar posicionamento aqui em todo lugar É aberto É aberto É aberto e fechado Sim, sim Tem mais kit aí? Tô meio mal aqui ainda Tá meio mal ainda? Não ia Tô sem blindada Tô numa huracan Cadê o motomoto? Calma aí Primeiro eu mandei pra... Pro pessoal pra vir pra cá Depois eu mando pra ele Fechou Eu vou ficar mocado aqui, hein? Uhum Ah, eu vou precisar de... Você tem uma arma sincera aí? Tenho uma G3 Com você aí? Na garagem Vamos lá buscar E eu acho que eu vou ter que ajudar no QRR Os moleque tá... O ruim é que eu tô sem camisa da parte também Eu tô com uma camisa branca Eu te deixo na garagem Você pega a minha arma e... Pega um carro, pode ser? Pode Pode Meu carro tá com vocês, né? Hum... Tá? Não, não, não Tô falando na rádio Eu te deixo com o R24 se você quiser Eu tô na huracan Não Entra Não, nem como você Mano, olha o carro aqui, cara Tô blindado agora, né? Não, vida Volta lá, volta lá Volta lá Os moleque vai ter arma Você tá um G3 É, calma aí Eu saí aqui Mas é um bagulho que você sobe, tá ligado? Calma aí, já tô chegando aí Oi Oi Eu tô aqui Esse carro verde tá... Mano, vamos falar Não, tá buscando os moleque da 3D, relaxe Tiver como buscar nós aqui também, velho Sai o caso aqui Vai ter bagulho aí Quem que tá de helicóptero? Quem que tá de helicóptero? Quem que tá de helicóptero? É eu, cara Vocês vão vir me buscar aqui? Como que é? Quem tá de helicóptero? Que eu te busquei? Não, eu... Eu não sei... Eu não sei... Obrigado.